A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 6 versículos 1 a 7 Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama repletos do Espírito de sabedoria e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo e também Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Querido irmão, querida irmã, sempre se reconheceu nesse texto o início de uma figura na igreja chamada diácono. E esses sete homens são como que o início da instituição do que hoje se chamam os diáconos. Criatividade dos apóstolos. Eles se reuniram, tinham a certeza da presença do Senhor que os acompanhava e reunidos tiveram a ideia magnífica. Os apóstolos precisavam dedicar-se à oração e à pregação da palavra. Os diáconos foram cuidar do serviço da caridade. Aqueles sete homens que vieram depois a ser reconhecidos como o início dos diáconos. Sabemos que eles também não ficaram só com a caridade. Depois pregaram. Estevam logo em seguida a boca do seu martírio se torna um grande pregador da palavra. Que coisa bonita quando a comunidade cristã se torna capaz de cuidar dos vários aspectos de sua vida. Oração, pregação da palavra, sacramentos, caridade, vida comunitária. cada pessoa tem um jeito, pode fazer uma coisa, recebe uma graça especial de Deus. O importante é que todos encontrem o seu espaço, que todos se sintam reconhecidos e valorizados. É um belo desafio que a palavra de Deus nos apresenta. é palavra de vida eterna. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto